Ai, pita não, não, DJ Menor C15, caralho É o DJ Menor da 17 que tá no comando Vou te botar de lado Vou te botar de quando Vou te botar de lado Vou te botar de lado Vou te botar de lado Vou te botar de quando Vou te botar de lado 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 Vou te botar de lado